Fala aí galera, aqui quem falou Void, trazendo para vocês mais um vídeo de Estelares, pessoal, vamos lá pegar um negócio aqui, que os caras estão fugindo, e não deixa de fugir não, cara, vamos lá, enquanto isso, está vindo aqui mais umas navezinhas, né, para preencher as minhas perdas, pode vir mais, muito mais, que está muito pouco, e começou a treta, começou, acabou ali com o negócio, logo logo vem os inimigos, encheram o saco, né, certo, pera aí, rapaz, 3, 4, 5, ixi, mano, seguinte, segura as pontas aí, que não chegou todo mundo ainda não, segura essas pontas aí, 3, tal, vamos ver, transmissão que você quer, guarda, corta, minerais, link sensorativo, tamo aí, Mineral na mão, cueca no chão, o negócio é assim, é bruto, certo, aqueles carinhas ali até dá para absorver, talvez, porque eles não são mais nada, né, podia até criar um outro império, mas um pouco mais para frente, sei lá, Tá, dá para fazer alguma coisa assim, dá para a gente ver o que vai dar, ahm, é, aí, ah, meio que, né, cagando e andando para tudo, resolvi atacar, aqui, a gente está, né, tentando contra-atacar, torcendo para as corvetinhas não explodir tudo, Vamos lá, vamos lá, corveteiras, boa, acaba mesmo, ó, veio, nossa, duas, seria um? Caraca, isso aqui foi quase um rumo-world deles, mano do céu, e ainda tem outra ali esperando, é, agora, eu senti um peso, agora, eu senti um peso, está vindo mais um pouco de gente, 4 mil e pouco ali, vai precisar de muita coisa para repor, hein, Construção completa 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 A construção completa, a pesquisa de pesquisa completa. A construção 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 completa. Tchau, tchau. 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 Construção completa. Construção completa. Construção completa. Construção completa. Tchau. 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 Construção completa. Construção completa. Tchau. Tchau. Construção completa. Construção completa. Os sistemas estão completos. Construção completa. Construção completa. Construção completa. Construção completa. tidei. Tá voltando e tal, mas já tá enfraquecido, né? Ainda dividindo assim, vou até deixar, porque foda-se. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ah, seis. Tá indo embora uma galera. Nossa, velho. Não dá não. É. Precisa aí fazer o quê? Os caras aqui que sobraram, mas eu vou acabar morrendo. Ah. Tem um negócio aqui só pra destruir? Embarca. System survey complete. Pum. Over. Ok. Espera aí, filho. Você vaza. Seis. Gostaria muito de deixar vocês aí, porque eu tenho uma preguiça enorme, depois de achar onde vocês estão e depois destruir os seus designs. Mas, eu vou fazer uma exceção aqui. Então nós temos o quê? Um cruzador torpedeiro e um cruzador torpedeiro. O que é que tá em falta? Vamos lá. Cinco, por exemplo. Tantileiro torpedeiro. Falta aqui alguns. Espera aí. É esse? Tá, esse aqui sim. Só pra pegar. Não tem jeito, pessoal. Vou esperar um pouco. Encher um pouco a grana sem fazer tropa. E aí, pelo menos, a gente não paga manutenção no processo, não? Caramba, me enrigaçar. É que tem muita coisa naqueles carambrotão. Ainda tem mais dois ali, três. Tem mais alguns ali vazando zorra. Faz aí o acordo. Por que não? Como é que tá a absorção desses caras? Outro Oeste. Integração. 320, 345. Logo, logo eu integro e passo pro outro súdito aqui. Eles ficam naquelizões. Certo? Encher o máximo. Então... Parabéns. Só vai. 2 mil faz a frota. Os espíritos têm nos dado uma nova sabedoria. Foco. Mineral, sim. Como é que tá decretado? Identização de drones, muito bom. Os outros dois, muito bom também. Quanto que tá durando? 17 anos agora, por causa dos bônus e pesquisas. Construção completa. E aqui não para de fazer. Certíssimo. Inclusive, Construtor por aqui. Queria te pegar ele. Ele tá fazendo aqui, na verdade, nas construções. Acerto ele. Evagindo heretics. Ai, meu saco. Vou pegar esses piratas aqui e depois a gente vê o que vai fazer. Construção completa. Construção completa. Construção completa. Construção completa. Plata de armadereira. Não, não é. Agora eu preciso de frota. Não preciso ficar andando, não. Só preciso de massa. Cheguei mais. Que engraçado. Essa é a Sun Core. Hmm... Podia até dar um pouquinho mais de produção ali. Opa! Grupo 2 não existe mais, então vamos lá. Grupo 2 tem um Titã, não dá para deixar de fora. Faz aí. Faça na galáxia toda, se precisar, mas faça. Beleza, pode continuar, sabe sei lá o que você quer, mas continue. Está ótimo. Faça 3, não. 2. Inclusive, 3. 4. 5. 5. 7. Construção completa. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. Você é o 2. Você é o quê? Ninguém sabe. Classe Egeria. What the fuck? Eu não tenho esse bagulho. Pensa. E deixe isso aí, depois eu mudo o nome, porque... Bom... Sei lá. O que é aquilo? Ah, filha da... É que eu absorvi o vassalo aqui, ele não me falou. Tá, gente, pegou um monte de lixo ali. Ahn... Vapor. Isso aqui é... Tolerância e ambiente hostil. Legal, manter esse negócio sob o meu controle. Só que é em Helan. Helan tem... Esse negócio. Não estou a fim de ficar com esse mundo, não. Então, não dane esse ambiente hostil. Deixa eu só entregar tudo isso aqui para o meu vassaloide. Suponho que seja o suficiente... De terra aí para o meu bichinho. E vamos lá. Grupo 3. Começar... Por aí também, cara. 23k. Eu sei que é caro, mas... Eu acho importante, cara. Eu acho importante a gente gastar isso aí. Outra coisa. A mega estrutura aqui do Império. De Sirius. O Isul Sirius. Como é que não dá para... Aproveitar que estamos aí parados. Não pode fazer nada. Aproveitar que estamos aí parados. Não pode fazer nada. E aí, vai fazendo. Grupo 1. A construção completa. A construção completa. A construção completa. É uma construção completa. É uma construção completa. O seu card update é um investimento. θ O que é isso? Um xorope! Esses caras aqui vão ter bastante renda e bastante de tudo, né? Então, talvez eles consigam fazer tudo o que eles precisam ali. Ah, construtor! Vocês estão integrando? Cancela a integração. Tá, está integrando. Sistema de pesquisa completo. Estão vindo já. 1, 2, 3, 4. Vá bem. Espera aí, filho. Espera aí. Já era. Espera aí. Vamos lá, galera. Pronto. Vai! Está aqui um lance na cara deles. Olha, esses aqui são destroyers, velho. Eles levaram 30 mil tiros de arma pesadíssima. Então, olha lá. Firme forte. 4K aqui também. Está nem aí para nada. Fala essa coisa. Realmente, está bem fraco, hein? Não estava preparado. 50K ainda vivos. 13K, mano, não estava mesmo. Achei que dava. Não estava nada. Não estava nada. Pega aí, pintar. Coisada e vaza. Vixe, já era. Já era, já era, já era. Pega todo mundo que é. Pega todo mundo que é. É militar, é. Então, está indo para o sol. Agora, vamos lá. Construção completa. 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 Um... 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 Beleza, mas isso não resolve o problema das corvetas separadas ali sem pai nem mãe. Então... Quem faz corveteira? Ninguém, na verdade. O ideal seria pegar isso aqui tudo e destruir porque eu não tenho mais vagas. E eu tô no... sei lá, não tô muito ao fim de ficar mantendo. Fleta herética detectada. Construção completa. Solta a sua busca. Não. Não é? Não. Não. Nada. Dá para bater aqui. Será que? Quebra o negócio. Mas tem um planeta. Um planeta. E aí, volta. Reposto. Quebra e volta. Quebra e volta. Por quê? Porque tem um mundo ali. Eles não estão removendo o mundo. Isso é bom para mim. Titã. Classe Tracker. Titã. Classe Caesar. O Tracker era parte do... Passar um aqui. Titã. Está aqui. Então, ele está começando a fazer o exército dele. Do Grupo 2. Beleza. Esse 1 está aqui. Beleza. Então, é o seguinte. Passa-se o meu ovo. Grupo 2. Conta aí. Fica aqui perto. Tem física? Com física. Falta fazer o 3 também, pessoal. Inclusive, eu vou atacar o f***. Vamos fazer esse negócio logo. 1, 2, 4. Maravilha. O exército de titãs sumiu mesmo. 1, 2, 5. 2, 5. É. Ainda bem que o jogo é bugadão. Está. Classe XX. Isso aqui não existe. Para lá. Tem que editar de novo né. É. Classe 1 e tal. Froto. Um dos caras. Sabe sei lá da onde. Sabe sei lá o que eles querem fazer. Cruzadores e torpedeiros. Nesse lugar está produzindo esses negócios. Nexo científico concluído. Maravilha. Tem que fazer alguma coisa com eles. Tem que arrumar isso aqui também. Então, 16. Como é que eu tiro? Vou atirar dois porta-aviões desse. Que a gente pode colocar... Deixa eu ver. Esse aqui está com o tracker. Esse aqui está com o comedor de escudo. E agora seria legal o bufador de tiro. Não, bufão. Titã, bufa-tiro. Beleza. Só que esse cara aqui, que na verdade deveria ser o 3, porque bagunças do jogo que deletam meus modelos, está com dois porta-aviões, que não eram para estar ali. Então, remove os porta-aviões. E... Os porta-aviões aqui vão criar uma nova classe. Essa classe vai ser... Deixa eu ver. Qual que é o que está marcado? Nossa, está lá embaixo. Porque tem um monte de lixo aqui no meio. Então, a gente faz um monte de artilheiros e tudo mais com eles e vai dar tudo certíssimo. Oito, inclusive, está aqui perto. Beleza. Continue seguindo. Beleza. Ó, dois está indo. Três, precisa de um pouco. Um, está tudo certo. Será que o um estava certo, né? O que você vai querer fazer? Prozador-torpedeiro. É... Vou atirar aqui. E 100 de 100. Certinho. E agora está ajustado. O problema é que, né? Com três vezes e pouco, eu não tanco nada. Ainda. Deixa eu ver. O sol está vazando mais um titã. O... Tá. Está lá embaixo na fila, né? Deveria estar lá em cima. Ele é o que mais demora. Então, você já tem que estar produzindo esse negócio. Senão, ele não vai terminar nunca. Um, dois, três, oito. Vamos botar o quatro para brincar também? Quatro. Três, quatro aqui. Porta-aviões, não fui muito fã. Para essa artilheira, faz cruzado dos motores. Porra, dudes aí. Os coisinhas aqui no lugar aqui, eu acho que fica melhor. Nove cabos, manda ver. Quatro quantos? Quatro mil e quinhentos, manda ver. A estação de Cooper está fazendo um monte ali. Trepou-se construído, para baixo. Os heathens estão invadindo um de nossos planetas. Que pariu-se. Volta em Prime está levando ataque. Força do Guarnição, muito escrota. Puta merda, eles vão tomar a volta em Prime. Vou perder. Vou tomar na Jabiraska. Nossa senhora. Péssimo, péssimo, péssimo. Os blasfemadores têm ocupado um de nossos planetas. Que delícia, cara. Olha lá. Esse é o três. Um, dois, três. Aqui vai ser quatro. Ela pega esse cara e segue. Não. Não é esse aqui, esse aqui, criatura. Fica aí. É, pessoal. A gente tem que... Invadindo o que agora? Construção completa. Boa, velho. A tela é que eles vão, assim, chegando e erradica todo mundo. Não, eles estão processando ainda. Eu acho que ainda dá para salvar. Quanto tempo até processar geral? É, tipo, um ano. 2550. Tem, tipo, um ano, assim. Junta aí uma galera. Vamos, Vuka. E vamos indo. Exército de terra. Vem junto. Vamos juntar essa galera aí. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Vem junto. Um império alienígena que nos fala no linguagem do divino. E todos vão começar a começar a fazer alguma coisa, pelo menos, certo? Vamos indo pra lá. Um, dois, não tem. Agora tem. Agora tem. Quem é o corveteiro master? Você. Pulga. Oito. Falei que você tem que ter um grupo. Vai. Isso aqui. Experiência do líder. Bom, ele já está no quê? Cinco de sete. É. Podia estar melhor, viu? Queira esse cara aqui, então. Vamos pegar alguém melhor. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Aqui, olha. Um daninho a mais. Beleza. Construção completa. Classe 1 e 2. Ah, esses aqui são dos vassalos integrados. Desejo dispensar? Sim. Aqui também. Quer integrar? Sim. Integrar não, né? Explodir. Sim. Estou nem aí. Deixa os vassalos criarem o que eles quiserem. Ah. Ainda tem os negócios da contingência por ali. Cadê os anti-contingência? Vamos. Leitores. Leitores. Era para ter uma galera ali. Pega a squadron e pega a squadron. Beleza. Chegamos aí, ó. Tem uns carinhas ali que são os que dominam os mundos. Devolos concluídos, né? Refeito ali. Agora, exércitos. Desembarca esse exército aí. Quero ver se dá para salvar. Já dá. 2058. Ainda dá. Ainda dá. Salva esse pop aí. Beleza. Tudo nosso. Reconquistados. Não precisa sair a bodega. Ahn... E aí, vel? 480.000. Acho que dá para defender... Ah, eu vou caro Avatar Psionico. Falhou, mas eu acho que não invocou um Avatar ou Steel pelo menos. Nossos campeões estão fazendo bola de planetas, que os espíritos se protegeram. Que bom que eles voltaram, né? Trabalhar é pra nós, porque barata é louco. Beleza. Pega aqui, ó. Exército e só acompanha. Dois, três, quatro, tal. Três, era pra ter um... Tá faltando exatamente o titã. Exatamente o titã. 16 pontinhos. Próximo, carinha. Quatro, esse aqui, ó. Não está aí. Ah, destroyer, porradeiro, poradudo e artilheiro. Parece ser bom assim, né? Parece ser decente. Então, manda ver. Hum, 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 hum. Muito ruim. Muito, muito ruim. Pegou. Era uma frota pequena. Acabou. Agora a gente precisa ir lá buscar, ó, esses caras aqui. Certo. Grupo cinco. Chega mais. Vem acompanhando. O cinco também precisa de um... general. Um admirante, na verdade. Ah, o portal... O que que é, pô? A Missão Frota Grandiosa. Agora tem de novo. Construção completa. Mas isso aí, filho. Tá no máximo, eu acho. Construção completa. Construção completa. Construção completa. Construção completa. Construção completa. Construção completa. Os espíritos nos deram nova sabedoria. Mais minerais, boa. Ah, velocidade de construção e armadura, por que não? Vamos ver o que vai dar. Trope 3, chegou o titã dele. Então, aproveitando que a gente tem um pouco mais de alcance. Sim, agora dá mais se tá pouco. E aí começa a levar, né? E aí começa a atirar. Vamos ver do nosso lado, porque o nosso lado é mais legal. Mais estelares. Beleza, temos aqui também a frota autônoma e tal. É, aquele mini vassalinho ali tá... Tá no osso, viu? Acho que tá no osso. Vamos só ver uma coisa rapidinha. Qual é a origem dele? Acho que era por aqui. Eu acho que era por aqui. Isso aqui é o quê? Uma esfera de ison abandonada. Eu acho que tinha... Deixa eu ver. Extermination. Como que era o nome do negócio mesmo? Tem aqui no... Esterilization. Esterilization. Opa! Osoki e Penedec. O Penedec ali. Se eu conseguir ir lá para a Penec, acabou a fonte do câncer aqui na região. Aí fica só o gossoque lá no Scapundela. Inclusive não está bonito, mas pelo menos eu estou cagando para o que acontece daquele outro lado, distante da galáxia. Ai, ai. Construção completa. Construção completa. Chegou. Que da hora. Banco Neurológico. Doutora Grock e sua equipe inventaram um banco neurológico, computador orgânico que armazena e extrai poder cognitivo de coletivo de todos os cérebros que foram carregados no seu drive, aumentando o pensamento, velocidade e pesquisa. Mas há um detalhe. Para funcionar, maneira apropriada, os cérebros carregados precisam ser extraídos dos corpos das cobaias e colocados dentro de um tanque de fluidos. Como nossos corpos não sobrevivem muito tempo em seu cérebro, as cobaias precisam deixar sua existência e material para trás. Vamos esperar. Os voluntários não estão fazendo fila. Por enquanto só teve um, o líder científico Marco Tullius. Vamos pegar o cérebro do Tullius para o Nexus e ele morre. Isso é antiético. Ai, vai lá, Marco. Boa sorte. E agora a gente precisa de um outro gênio, né? No caso, a gente tem... De onde que saem esses gênios, velho? Ai, pegou? Não, não pegou. Esse é o promissor. Legal. Construção completa. Não, não. Não, não tem mais... Eu não sou. Estou a verdade. Não, não tem mais... O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Vejo aqui do seu nome, eu tenho que saber mais sobre as coisas do Tullius. Do Tullius, pois, eu tenho que saber mais. Vou sentir mais sobre o seu nome, mas também se você conseguir ter um novo... ... Construção completa. Construção completa. Construção completa. Construção completa. Transmissão. Construção completa. Construção completa. O que você aceita? Não sei. É da��라 ou no cientista. Depende. Estamos no meio. Dois 67 anos. Você não pode? Não pode pular? Credo E você? Você também não pode, rapaz Ele não tem o propulsor, velho Que da hora Você posto construído Você não tem como fazer upgrade Nada não, né? Tá bom, tem a nossa de novo Mas... Vamos atrás desses caras aqui Estão vindo só fazendo zona 5 E o 6 Começando a sobrar dinheiro 5 O modelo aqui, cruzador, encuraçado É pra fazer Tá 105, então manda, não quero nem saber Ai, caramba, é porque o 6 ali Eu acho que na verdade ele era o 3 que saiu de lugar Porque eu vi um titã sendo Produzido Peraí Ou não Que caralhos ele produziu aqui que sumiu Não tem nada na fila de produção O que? O que? Tudo aí então? Eu, hein? Aqui tem um mundo anel. É isso mesmo. Aqui tem um planetóide. Aqui tem um mundo anel. Lá é isso mesmo. O mundo anel é um mundo anel. O que é o Herói? O que é o Herói? O Herói? A construção completa. Quem entrou no lugar? Ciberius, humano macho. A construção completa. 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 Os espíritos nos deram novos sabedores. Construção completa. Os espíritos nos deram novos sabedores. Desenvolvimento de sistema completo. Construção completa. Desenvolvimento de sistema completo. Construção completa. Desenvolvimento de sistema completo. Desenvolvimento de sistemas completo. Desenvolvimento de sistema completo. Construção completa. Construção completa. Construção completa. Aí vem o outro. Já estávamos esperando. Vai doer. Vai quebrar eles também. Boa. Mais algo? Não. Quebra. Espera aí. Lá está meio suspeito, mas dá para quebrar pelo menos esse aí. Vou precisar uma nota aí. Para repor esses negócios. Vai ficar ali, está ótimo. Construção completa. Construção completa. Construção completa. Construção completa. Construção completa também já foi agendada. Vai morrer cedo, mas tudo bem, enquanto está vivo, faz aí as suas coisas. Os espíritos nos deram uma sabedoria, a construção completa. Minerais. Minerais são sempre bons. Não é bom. Não é bom. É excelente. Tem que ter um bagulho de mineral o tempo todo nesse negócio. E aí, meu filho? Eu acho que vai precisar de muito mais que isso, na verdade. Eu acho que isso aqui está sendo carinhoso. É muito mais que isso. Construção completa. Os aliados agora estão vindo. Eu marquei ele para, tipo, liderar a vanguarda. Não sei se foi um patch, mas antes não estava vindo. Agora eles estão vindo aí. Mandando tudo o que eles têm. Não é muita coisa também. Construção completa. Por exemplo, do Galacalstro ali, ele já tem 25k de frota com aquilo ali. Está ruim não. Já dá um ralpe. Uma galera mais aqui, né? Que estão doados, inclusive. Isso aqui está querendo viva a zoeira. Deixa eu ver esses caras aqui. 110 estão voltando. Estão voltando. Então, talvez, é para pegar ali. Eu gostaria muito de conseguir invadir ali o sistema principal deles. Já começou o Varg. Ah, não. Comunistão xingando. Então, não tem mais o que fazer, não, né? Seria muito bom se você tivesse. E eu tenho muito o que fazer. Para ficar me preocupando com o que o comunistão acha. Arregaçou. Foi arregaçado ao mesmo tempo. Construção completa. Construção completa. Construção completa. Construção completa. Construção completa. Construção completa. Construção completa.